Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, é muito bom ter você aqui. Eu espero que o programa de hoje possa fazer muito bem a sua vida, por isso quero começar o programa aqui já deixando o versículo bíblico, Mateus 22, 37, que diz assim, Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, este é o maior mandamento e mais importante. Vai aí a dica para você no início do Antenados na Geral, já quero agradecer muito algumas pessoas que enviam e-mail para cá agradecendo a Deus pelo programa, inclusive o Eduardo de Porto Velho, de Rondônia, vai aí, meu abraço, um beijo grande para você, Eduardo, que mandou uma mensagem linda dizendo que os programas têm enriquecido muito a vida dele. Então, um beijo grande para você, um beijo grande para a Suzy, Vitor também, lá de Campo Grande, que está sempre assistindo, quando eu pego onda ali na prainha, ele trabalha ali, me dá um abraço, dizendo que está sendo muito edificado por esse programa, então receba aí a minha gratidão de todo o meu coração. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre cultura do Evangelho. Olha aí um tema muito pertinente para o dia de hoje, para participar e me ajudar no debate, eu convido ele, que é pastor-presidente da Segunda Igreja Batista de Santa Cruz, é coach ministerial Ivan Cunha, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Pabllo, boa tarde, pessoal do Antenados, mais uma vez, é um prazer estar aqui, espero que a gente possa edificar um pouco mais a partir desse tema que é tão bom e edificante para o reino de Deus. Ele também, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante, bem-vindo Antenados na Geral. Obrigado, sempre bom estar aqui, batendo esse papo aqui, falando acerca do reino de Deus, junto com nossos amigos pastores. Um abraço para toda a membresia da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência. Ele também, que é bacharel em Teologia, mestre em Ciência da Religião, é pastor do Ministério Internacional do Avivamento, Everson Rodrigues, mais uma vez, bem-vindo Antenados na Geral, Everson. Obrigado, Pablo, prazer enorme estar aqui de volta. Fiquei um tempinho distante devido a algumas atividades, mas estamos aqui. Pastor Silas, pastor Ivan, prazer compor esse debate junto com vocês. E tenho certeza que, como sempre, o Antenados traz temas bem esclarecedores. E falar sobre a cultura do Evangelho, eu acho que realmente é muito pertinente pra esse momento onde a gente vive esse mix de cultura secular com cultura do Evangelho no meio cristão. A gente precisa ponderar sobre isso de verdade. Muito bem, então vamos lá. A cultura é tudo aquilo que um povo cria e produz quanto ajuntamento. Podemos entender também cultura como os conceitos éticos, morais e sociais que regem uma nação. A cultura do Evangelho ou do Reino de Deus tem sido propagada em todos os cantos, mas em alguns aspectos essa mesma cultura tem sido segmentada. Não entendemos mais cultura do Reino como os princípios do Evangelho, mas como tudo aquilo que é gospel. Olha aí, pastores, é um tema pertinente, principalmente aí pra pós-modernidade, onde alguns valores se desfizeram. Vamos lá, quero que vocês me ajudem a responder essa pergunta aqui. O que é cultura em um conceito geral? Vamos lá começar por essa pergunta. Depois vamos falar sobre o que é cultura do Reino de Deus. O que é cultura, pastor Silas? Bem, a própria temática já esclareceu. Cultura é tudo aquilo que engloba o movimento de um povo, o dia a dia, música, dança, costumes, comida, roupa, religião também, procedimentos do dia a dia, família, algumas culturas da família também. Tudo aquilo que a sociedade traz no aspecto do relacionamento também é cultura. Durante um período, então, aquilo se vira uma cultura. Sim, sim. Por exemplo, nós temos a cultura indígena, nós temos a cultura africana, nós temos a cultura luso-brasileira, nós temos a cultura americana. Na verdade, todos os povos influenciam e são influenciados nessa cultura. Freud diz que nós somos fruto do meio, daquilo que nós convivemos e vivemos e somos influenciados. A questão é a cultura, por exemplo, tem alguns povos que tem por cultura, por exemplo, o índio, sacrificar a criança que nasce com algum defeito, com alguma anomalia. Então, vai lá, criança nasce, inclusive eles fazem toda ali uma cultura religiosa, todo um procedimento e enterra aquela criança viva. Para eles, aquilo é normal. Para nós, é um escândalo. Para nós, é uma coisa absurda. Então, quando o princípio da cultura, ela vai, no caso, ser antagônica aos princípios da cultura do evangelho, ela precisa ser combatida. Quando essa cultura, ela não tem um problema de confrontar o evangelho, ela não precisa ser combatida. Então, tem princípios de cultura que o evangelho não tem ali nenhuma relação. E tem culturas que a gente pode, como tem missões transculturais, que a gente não interfere. Então, só que existem algumas questões que as pessoas, alguns pastores, teólogos, colocam que a gente não deve interferir em nenhuma cultura. Permitir que aquela cultura se manifeste livremente. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que tem culturas que não podem, nós não podemos ser a favor. Então, é a questão de música. Hoje, no meio brasileiro, a música tem invadido as igrejas, movimentos que a gente, há 30 anos, não pensava. Por exemplo, capoeira. Hoje, tem pastores que trabalham com capoeira, que dão aula de capoeira, usa como um mecanismo de inclusão social, hip-hop, funk. Ou seja, algumas questões culturais realmente não interferem, são ferramentas que apoiam a evangelização. Mas algumas contradizem, e eu não sou a favor de que toda cultura é permissiva dentro de um aspecto bíblico. Pastor Ivan? A questão da cultura, concordando com tudo que o Pachucelos falou, não tenho nada a retirar, mas quero acrescentar que a cultura também influencia na sua forma de pensar e na sua forma de agir. Como ele veio falando, a gente hoje recebe influência. Na verdade, a nação brasileira não tem uma cultura própria. Ela tem uma cultura que foi importada. E o problema é que é importada de vários lugares. A gente tem África, a gente tem da Espanha, a gente tem de Portugal, a gente tem... Há dois índios que deveria ser a nossa cultura local, mas ela se misturou porque não tiveram força para ter uma única cultura. Então, a gente recebe influência de todo esse tipo. E essas culturas, elas influenciam na sua forma de pensar e agir. O problema é que a gente leva muitas vezes essa cultura e esses pensamentos para dentro da igreja. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Festa de 15 anos. Festa de 15 anos é uma cultura brasileira. As meninas com 15 anos faziam aquela grande festa de 15 anos. A gente vive isso no Evangelho. As pessoas vão para Cristo e levam para dentro da vida com Cristo esse mesmo entendimento. Não existe problema nenhum. Isso não é do Evangelho. Isso vem da cultura. E aí, como o pastor Celos falou, a gente precisa entender qual é a cultura que eu preciso combater e a que eu não preciso combater. Essa, por exemplo, eu vou combater se eu entender que aquela festa de 15 anos virou uma idolatria. Se fazer a festa é mais importante do que o reino. E aí eu preciso combater. Ou não, eu posso comemorar, eu comemoro meus aniversários, como todos os anos, como um dia muito importante da minha vida. E naquele momento eu posso fazer uma festinha melhor, porque é o sonho da minha filha e eu vou realizar isso. Mas isso não está em combate com o reino. É os cuidados que a gente precisa tomar com a cultura dentro do Evangelho. Pastor Everson. Bom, eu acho que basicamente já esgotou a questão da cultura em si. Mas eu quero separar essa questão da cultura de um povo, a cultura de uma nação, a cultura do Evangelho, que é o que a gente de fato vai debater. E essa cultura que a gente herda, que é a suposta cultura do Evangelho, que não é a cultura do reino que Jesus pregou. Porque a gente tem hoje uma influência direta entre o sistema cultural da nossa nação, e qualquer nação ela sofre isso. Influenciando o sistema religioso que a gente diz ser a cultura do Evangelho. Porém, o sistema religioso que a gente declara ser a cultura do Evangelho tem sido influenciado por uma cultura que não é a cultura do reino de Deus. Então, isso acaba distraindo as mentes e tirando, de fato, o princípio da cultura. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, quando chamou um povo, ele chamou um povo para viver um estilo de vida dentro de parâmetros que estavam estabelecidos por ele. Então, toda cultura tem alguém que rege esse sistema. Se a gente está no Brasil, alguém rege o sistema cultural do Brasil. Seja ele influenciado por uma cultura externa, ou seja ele produzido internamente, alguém autorizou que isso entrasse. Então, a gente tem um sistema hoje cultural que ele é regido, tem um propósito. E a gente tem um sistema religioso que está sendo regido por uma cultura que está sendo influenciada e que há uma autorização também, porque a gente tem um conjunto de líderes, líderes que determinam esse mecanismo, como ele funciona. Por outro lado, a gente tem Jesus trazendo o princípio, base, que às vezes não estava relacionado diretamente à cultura. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê muita mistura da cultura judaica. Inclusive, os fariseus, eles traziam muita questão da cultura judaica. E a gente vê Jesus, num contraste com essa realidade, trazendo o princípio. O princípio que iria produzir uma cultura do reino. E não trazendo um modelo de cultura apenas. Trazendo um princípio que produziria a cultura do reino. Então, quando eu olho para o sistema de cultura, seja de uma nação, ou seja, religioso, evangélico, eu preciso olhar com esse pensamento de algo que realmente vai produzir a verdadeira cultura e não algo que é simplesmente herdado como cultura. Muito bem. Falando sobre cultura, entendemos aqui que são a junção de valores éticos, morais e sociais. Pensando na cultura do reino, vamos destacar aqui os principais pontos da cultura do reino de Deus. Tirando as influências romanas, gregas e judaicas, mas o que fica? Quais são os principais pontos que devemos abordar aqui em relação à cultura do reino? As práticas do reino, a ética do reino, a convivência do reino. Como é que a gente sabe o que é a cultura do reino? Bem, tudo aquilo que principia o aspecto doutrinário, falando em questão de usos e costumes. Sempre há essa confusão na igreja em o que é doutrina e o que é usos e costumes. Fica sempre essa discussão. Tem igrejas, por exemplo, que baseado em 1 Coríntios 11, colocam o obrigatório uso do véu. E colocam isso como um princípio doutrinário do reino. Só que ali é uma questão cultural. Paulo fala para a igreja de Corinto, uma igreja que estava numa cidade metrópole, uma cidade muito grande. E a cultura daquele local, uma cultura oriental, as mulheres casadas usavam o véu em submissão ao seu esposo. Cultura local, né? Cultura local. E aí, Paulo colocou aquilo ali para poder, Paulo, não confrontar a cultura. Paulo foi sábio. Ele falou, olha, se quiser usar o véu, usa o véu. Mas o cabelo foi dado em lugar do véu. Porque as mulheres, quando se separavam do marido, ou as mulheres, no caso, devassas, né? Elas não tinham obrigação de usar naquela cultura o véu. Então, elas ficavam sem véu e era vergonhoso uma mulher sem véu. Afrontava. Tanto que quando uma mulher vai hoje para um país de Oriente Médio, algumas de repórter, elas são obrigadas a colocar o véu para não constranger aquela cultura. Bem, aí coloca isso como um princípio doutrinário de santidade. Onde faz toda uma miscelânea e isso não tem nada a ver. Os princípios doutrinários, ele não muda. Doutrina não muda. Então, a doutrina da salvação, a doutrina dos anjos, a doutrina do perdão, a doutrina, ela não muda. Usos e costumes mudam. Então, o que nos ensina os princípios do reino é aquilo que o Evangelho, né? As cartas de Paulo, principalmente é a base desse ensinamento, mostra para nós que é a questão de perdoar, de amar aquele que te odeia. Paulo diz lá em Romanos 12, ele diz, não se deixe vencer do mal, vença o mal com o bem. São esses paradoxos que nós, na nossa cultura, às vezes não entendemos, não compreendemos. Pô, calma aí, o cara me fez mal, eu que tenho que pedir perdão a ele? Essa é a cultura do reino. É a cultura do paradoxo, de nos anularmos, de deixarmos de fazer a nossa vontade. Esses são os princípios doutrinários que permeiam a doutrina que Deus deixou como cultura do reino. É uma prática que é amar a Deus acima de todas as coisas, né? Silas falou sobre o perdão, sobre a ceia e o batismo também faz parte da nossa cultura. A ética é entregar a nossa vida, considerar o próximo maior do que a nossa. Então a cultura tem a ver com exatamente aquilo que o próprio Cristo deixou ali nos evangelhos, não é, Everson? Pablo, eu acredito assim, Cristo deixou princípios, né? E esses princípios transformam a minha cultura, transformam o meu modo de ser. Porque quando a gente olha para essa questão simplesmente cultural, se a gente entender que a cultura está relacionada a costumes, valores, tudo aquilo que uma sociedade produz e passa a exercer, a gente vai entender que tem que ter um princípio ativador para isso, ok? E aí eu falei na questão anterior que existe alguém que rege isso. Quando a gente fala da cultura do reino, a gente está falando de uma lei que ela é regida por alguém, que é em Cristo. Cristo não traz um modelo cultural, porque se a gente olhar para o modelo cultural, a gente vai afastar o princípio do evangelho de determinadas culturas. E essa cultura que você está falando, Everson, ela é do reino, é a mesma aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão? Quando se fala de cultura do reino, ela é a mesma em qualquer lugar do planeta Terra? É por isso que eu não usei o termo cultura, eu usei o termo princípio. Porque um princípio inserido em alguém produz uma forma de pensar, uma forma de existir, uma forma de ser. Essa forma de pensar, existir e ser é a cultura que foi inserida nele através de um princípio. Então o evangelho, ele traz princípios e não necessariamente um modelo cultural exclusivo. Porque ele vai entrar num indivíduo e ele vai produzir, a partir do princípio, uma forma de cultura. E às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a cultura de um povo, ela é contrária ao princípio. Mas o princípio, quando vem, transforma a forma de cultura. Maravilha! Eu vou precisar para um break, um rápido intervalo. Você que está gostando, assistindo aí, não pode perder. Estamos só começando. Esse é só o primeiro bloco. Então não sai daí, que Antenados volta já, já! Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Lembrando que o patrimônio da Boas Novas é você que nos assiste todos os dias. Quero incentivar você a participar conosco. O telefone passa aí na sua telinha. Liga para a gente, manda uma mensagem de texto, sugere um tema para que possamos abordar aqui. Grave um vídeo no WhatsApp para que possamos aqui lançar no Brasil a sua pergunta e tentar esclarecer. Lembrando que nós temos um canal no YouTube. Esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube. Você pode participar, compartilhar, divulgar, dar um joinha, comentar. Queremos a sua participação. Há uma lista enorme de temas que nós abordamos aqui. É muito importante a sua participação. Temos uma página no Facebook do Antenados. Você tem ali os recortes dos melhores momentos. É muito importante que você participe conosco. Quero aqui, nesse momento, anunciar que o pastor Everson teve que ir embora. Teve que sair, resolver alguns problemas pessoais. Mas o pastor Márcio Silas veio aqui para o segundo bloco. Chegou a tempo. Ele que é pastor bacharel em teologia e misciólogo. Vou aqui dar boas-vindas. Seja bem-vindo, pastor Márcio Silas. Obrigado, Pablo. É sempre um prazer estar aqui na companhia de tão preclaros amigos. De você também. E que Deus nos abençoe nesse debate, trazendo esclarecimento aos nossos queridos telespectadores. Pastor Márcio, pastor Silas, né? Para amigos. Pastor Silas, vamos lá. Estamos falando aqui sobre cultura do reino. Cultura... O que significa cultura e cultura do reino, do seu ponto de vista? Bom, eu vou utilizar aqui duas definições. Uma vem do grande historiador Justo Eli Gonzalez. Quando ele vai falar de cultura, ele nos diz que a cultura é a forma pela qual o ser humano interage com a criação. Daí vem a palavra cultivo. Então, é essa dimensão externa. A gente tem a dimensão interna que é focada nos valores, tanto religiosos como morais. Daí a gente tem a palavra culto. Então, o ser humano interage literalmente modificando o meio ambiente. Isso é cultura, do ponto de vista social. O pescador que ensina as técnicas a ser o filho para pescar, para sobrevivência. O agricultor que desenvolve ferramentas. Isso é cultura. Agora, por outro lado, cultura também tem a ver com essa maneira de se relacionar com o metafísico, com a moral. Esse aspecto social. Então, isso tudo vem a ser cultura. Agora, o que é cultura do reino? Se por uma instância, socialmente, a gente tem a cultura relacionada com o meio ambiente, como nós nos manifestamos com o ambiente que nos rodeia. Por outro lado, a cultura do reino é como nós nos manifestamos em relação ao evangelho e também com a sociedade. Então, a cultura do reino seria uma maneira de influenciar e de redimir a cultura humana na direção do culto à divindade correta. Então, por isso que John Stott utiliza essa definição simples. Stott diz que nós temos uma cultura e a cultura do reino é uma contracultura do mundo. Muito bem. Então, assim, se a gente pensar na cultura do Brasil, vamos pensar no país que a gente mora. O evangelho, no seu ponto de vista, pastor Silas, será que ele está influenciando a cultura? Ou existem alguns aspectos na igreja brasileira que estão sendo influenciados pela cultura do nosso país? Bem, hoje, infelizmente, foi aquilo que o pastor Márcio Silas falou. O evangelho precisa ser uma contracultura da cultura secular. Mas está numa ordem inversa. Nós estamos vindo numa mão contrária. A cultura secular está acampando a cultura do reino. Está sendo maior. Agora, todos os valores da cultura secular, será que são prejudiciais à nossa cultura do reino ou não? Não, claro que não. Claro que não. Você pode pegar ensinamentos da cultura indiana, da cultura africana, da cultura oriental e estar juntamente com a cultura do reino. O que Gandhi fez, tudo aquilo que Gandhi fez, você pode tirar muitos proveitos de ensinamento de Gandhi. Então, só que eu acho que a nossa cultura do reino, ela precisa ser o fator preponderante. Ela não pode começar a ser acampada da forma que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos agora no mês de junho, né? Estamos entrando aí nesse período de festas. Então, as igrejas têm trago essas culturas que a gente sabe que tem todo um viés de paganismo para dentro como princípio de cultura do reino e não é. Então, a gente começa a trazer esses princípios. Claro que Jesus falou uma palavra muito boa. Ele disse, não vos peço que o tireis do mundo, mas o livrai-o do mal. Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós não somos pessoas que estamos fora desse contexto. Estamos suscetíveis a tudo isso. Você usa uma roupa, você usa um sapato, você usa um perfume. Você tem comportamentos que são trazidos pela cultura que nós vivemos e pelo ambiente que nós vivemos. Mas a Bíblia, ela também traz um aspecto comportamental. A Bíblia, ela vem para moldar o indivíduo no seu caráter, na sua ética, nos seus princípios. Então, a cultura do reino, ela tem que ser maior. Agora, isso não quer dizer que nós temos também que nos segmentarmos na cultura do reino e começarmos a colocar uma... Ficarmos numa redoma e achar que qualquer coisa que eu trouxer da cultura secular vai interferir na minha espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela precisa ser preservada, mas não impede de nós interagirmos com o mundo. Foi o que Jesus fez. A cultura judaica, a religiosidade dizia, olha, não entra na casa de publicano. Jesus entrava, quebrava aquele paradigma. Não fale com o samaritano. Ele falava. Mas ele não deixava de defender os princípios do reino. Ele não se... É igual o peixe. O peixe fica na água salgada. Mas quando você chega em casa, você bota sal. Então, não adianta a gente ir para uma caverna, vamos subir uma montanha, vamos virar eremita... E vamos ficar ali dentro de um contexto religioso, achando que como faz aí a igreja católica. Bota as pessoas dentro de conventos para ficar longe da cultura secular. Quando, na verdade, o que nos contamina está dentro de nós. Então, a cultura secular, ela pode colaborar com a cultura do reino. Mas ela não pode ser maior do que a cultura do reino. Interessante, pastor Evan, que o pastor Sila citou um versículo de Jesus falando que ele queria que nos livrasse do mal, mas não que nos tirasse do mundo. E você vê Paulo também utilizando ali, em Atos 17, falando de cultura ali em relação aos filósofos, aos teólogos. Citando também, se eu não me engano, em Coríntios, ele fala ali sobre o véu, que também faz parte da cultura da época. 1 Coríntios 11. Percebemos que o nosso evangelho, ele não é um evangelho meio que gnóstico, assim, que separa só o espiritual do humano. É um evangelho que faz uma fusão, mas não perdendo a essência e o princípio do evangelho. Agora, qual tipo de cultura é prejudicial à cultura do reino de Deus? Como é que a gente pode fazer para dividir o que é bom e o que é ruim? A gente precisa entender, a gente ainda não abordou essa área, mas no início do primeiro bloco foi falado que toda cultura era influenciada por um rei, ou por um deus, ou alguém que governa, e aí começa a influenciar. Jesus fez isso, quando ele fala de cultura do reino, a gente vai falar de toda cultura que foi influenciada por Jesus Cristo. A gente precisa entender também que existe a cultura do mundo espiritual, e a gente vai falar das potestades, dos principados que governam, que tentam governar e influenciar uma cidade inteira. A gente vai olhar para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vai ver que existe aqui uma cultura da prostituição. Por exemplo, o Rio de Janeiro, além de ser conhecido como uma cidade maravilhosa, ele também é conhecido como uma cidade de prostituição. E isso é um principado que se assola na cidade. Essa cultura é totalmente prejudicial à cultura do reino. Essa cultura precisa ser combatida. E aí, para essa cultura ser combatida, eu vou voltar de novo no pastor Silas, quando ele diz que a gente faz parte do mundo para nos livrarmos do mal, mas não me tirem do mundo, porque nós somos o sal da terra. E o sal só dá tempero na carne quando ele está misturado à carne. Não dá para o sal temperar a carne, o sal aqui e a carne lá. Se a gente quer contaminar o mundo com o evangelho do reino, a gente tem que estar no mundo. Apenas não podemos deixar que o mundo nos contamine. É isso que a gente precisa prestar atenção. Essa cultura, sim, é muito prejudicial e tem que ser combatida o tempo todo. E, pastor Silas, até o Aristóteles, um grande pensador grego, na sua magnópolis, a política, ele fala sobre isso, que o homem é um ser político, que a gente é um sal que esfrega na carne, a gente tem que se envolver. Mas, no seu ponto de vista, qual tipo de cultura pode prejudicar a cultura do reino, a cultura do nosso país, a cultura do nosso bairro? Que tipo de cultura que a gente não pode aceitar para dentro da igreja? Muito boa a sua pergunta. Antes de mais nada, deixa eu só estabelecer, de maneira bem sistemática, o problema da cultura. Qual o problema da cultura? A tentativa do homem manipular todo o seu ambiente. E isso se torna prejudicial com os aspectos da queda. A queda, a queda de Adão, ela vai tocar em várias áreas do ser humano. Você tem os efeitos noéticos na mente, você tem os efeitos na sociedade, a partir disso você tem o aspecto negativo da cultura humana. Então, uma vez que a gente observa esse aspecto da queda, quais são os problemas prejudiciais da cultura imposta pelo homem? São aqueles aspectos onde vemos a quebra da lei e da ética do reino. Para a gente falar de cultura, quais são os aspectos prejudiciais da cultura? Aqueles que ferem a cultura do reino. E se alguém faz a pergunta, onde eu posso ver claramente exposta a cultura do reino? Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte de Jesus. Ali você tem expressa a cultura do reino, que é uma contracultura. No mundo, vale mais aquele cara que gosta de criar guerra, é o cara da briga. No reino, bem-aventurados pacificadores. No mundo, feliz quem faz piada de tudo. No reino, bem-aventurados aqueles que choram serão consolados. Então, a gente tem todo um aspecto que confronta essa cultura. E a gente pensar nos aspectos prejudiciais é levantar essa pergunta. Quais são os aspectos prejudiciais da cultura? Aqueles que ferem a cultura imposta por Jesus no reino. Aí, hoje, nas nossas igrejas, lamentavelmente, quais são os aspectos prejudiciais da cultura que estão assolando a igreja? Um, hedonismo, busca pelo prazer, busca desenfreada. Narcisismo. Segundo, pragmatismo, aquela ética utilitarista. Bom, se alguma coisa dá certo, então essa coisa é boa. Mas será que tudo que dá certo, Pablo, é bom? Esse é o problema que as pessoas não pensam. É aquela história. O cara monta uma fábrica de cigarro, gera muito emprego. Mas por isso é bom. Quantas pessoas o cigarro mata? Você entendeu? Então, essa ética utilitarista, pragmatista... A ética da estética. É. Hoje está adentrando a nossa igreja evangélica, aquela ética do triunfalismo. Nós temos que triunfar em tudo. Temos que conquistar tudo. Nós somos os caras. O resto são os carinhas. Entendeu? Então, esses são aspectos ruins da cultura que estão se infiltrando dentro da nossa igreja e que nós devemos expurgá-los, repudiá-los. E a luz da cultura do reino, podendo e devemos redimi-los com a pregação do evangelho. Muito bem. Vamos apontar, então, aqui um pouquinho dessa cultura gospel, que hoje está na... É gospel. Essa cultura gospel que é contra a cultura do reino de Deus. Como é que a gente pode abordar esses pontos, descobrir esses pontos que já estão penetrados no coração de algumas pessoas e até de algumas instituições? Quais são os pontos? Por exemplo, eu vejo, às vezes, em alguns lugares, os valores de algumas pessoas não estão mais no ser, mais no ter, na ética da estética, na valorização, como o pastor Marcilas falou aqui, sobre o hedonismo, o narcisismo do próprio homem, onde ele é o centro de tudo, como, na verdade, o reino de Deus é outra pregação. É considerar o próximo maior do que a si mesmo, é dar outra face. Eu vi essa semana um cristão olhar para mim, não, eu não sou bobo, vou dar outra face, eu sou cristão, mas não sou bobo. Será que o cristão, dando outra face, ele é bobo, pastor Ciro? Bem, a questão desse... A igreja, no passado, né, sem querer... Eu sou assembleano desde criança, a igreja, ela tinha uma visão bem diferenciada do mundo, havia uma colocação, tipo assim, o cristão não ouve música secular, o cristão não usa roupas curtas, o cristão não escuta hip-hop, não escuta funk, o cristão não pratica... Então, a gente tinha uma coisa bem diferenciada, havia esse contraste. Era bom ou ruim? Bem, eu entendo que existiam os aspectos bons e os aspectos ruins, né? Havia um legalismo, havia uma interpretação errada, às vezes, da Bíblia. Muitos pastores assembleanos, quando a Assembleia de Deus cresceu, né, houve esse boom aí, colocou muitos pastores que não tinham seminário, pastores não tinham preparo teológico, então, eles pegavam a Bíblia e entendiam o pé da letra, entendiam literalmente. Então, eles até pegavam lá, o homem não usava roupa de mulher, a mulher pegava Deuteronômio, pegava Levítico e trazia isso como aspectos de doutrinas para o dia de hoje. Era da escola do Rabino Chamayle, era mais literal. Isso, rigoroso. Então, quantos jovens foram disciplinados porque jogavam bola? Quantas jovens foram disciplinadas porque passou um batonzinho? Quantas irmãs foram disciplinadas porque cortaram um pedaço do cabelo? Aí, isso era um extremismo ruim, todo extremismo é ruim, mas aí, em contraponto, houve uma abertura. A igreja começou a abrir, aí veio a teologia liberal. Então, hoje a coisa está demais. O liberalismo chegou a ponto de que pastores defendem que a maconha não é nociva, não é pecado, tem que descriminalizar a maconha. Homossexualismo não é pecado, defende que o homossexualismo, Deus não condena o homossexualismo, mas a prostituição e a, no caso ali, a coisa da questão do, esqueci, perdi a palavra. Você acha que a porta, então, alargou um pouquinho? Alargou demais. Então, eu penso que a gente precisa voltar a um equilíbrio, a igreja, tem que haver diferença entre um cristão e um mundano e essa diferença está se acabando. E isso está se perdendo pelo aspecto da falta de discipulado. Se o discipulado antes era um discipulado distorcido por pastores que não tinham preparo e, às vezes, trazia e impunha às pessoas um jugo de homem, hoje foi tirado tanto o jugo do homem como o jugo de Deus. Há um jugo no Evangelho. A graça nos traz uma responsabilidade maior do que a lei. Jesus deu uma aula entre a graça e a lei numa analogia mostrando que a lei, na lei, por exemplo, o adultério só era configurado no ato. Já na graça, no pensamento. Na lei, o homicídio só era configurado se realmente você matasse. Na graça, se você encolarizasse com o seu irmão, já é homicídio. Então, eu penso que a gente precisa repensar certos aspectos e tentar entender que esse liberalismo exacerbado tem prejudicado a cultura do reino e precisamos voltar a repensar um pouquinho. Não é voltar ao modelo do passado, mas tentar encontrar um equilíbrio. Muito bem. Vou precisar para ir para mais um break, um rápido intervalo. Vai lá, pega um café, um biscoito, um suco, mas volta, que ainda tem dois blocos pela frente, você não pode perder. Antenados, vai e volta já. O Senhor é bom, o Senhor é bom, ele é bom demais, o Senhor é bom, o Senhor é bom demais, porque meu pai, abapai, abapai, acendeu a fogueira. Antenados, vai e volta, de volta aqui para o terceiro bloco falando sobre cultura do evangelho, cultura do reino de Deus. O que é cultura? Estamos falando aqui que a cultura, ela é baseada nos conceitos éticos, morais e sociais, isso que forma uma cultura e o reino também tem seus valores éticos, morais e sociais. Falamos aqui sobre o amor, o perdão, os frutos, falamos aqui sobre os valores de uma comunidade que forma uma cultura. Então, a cultura do evangelho nós aprendemos através das escrituras, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, Jesus, que é o evangelho, é nele que encontramos aqui a cultura, do reino de Deus. Quero fazer aqui a pergunta ainda para o pastor Ivan, baseada no último bloco. Pastor Ivan, que tipo de influência negativa você está encontrando na igreja ou em algumas pessoas nesse aspecto cultural negativo? Qual tipo de influência negativa você enxerga dentro da igreja? Que influenciou a igreja? Então, vamos tentar trazer um pouco para a prática. Hoje eu estou dentro de uma comunidade. a igreja está situada dentro de uma comunidade. A gente tem a cultura da comunidade que a gente vai ver inclusive muitas coisas fora do Brasil e do Rio de Janeiro. A gente parece que ali é um outro governo e é um outro... Parece não, é um outro governo e é um outro mundo. Então, ali existe uma cultura estabelecida. O que eu entendo para que não permitir que essa cultura da comunidade adentre a igreja de Cristo. É fazer com o que a gente já falou aqui o tempo todo, com que a cultura do reino vá para a comunidade e influencie a comunidade. E para isso, a gente tem princípios. Mateus 5, 6 e 7. Sermão do monte. É o discipulado perfeito está todo ali. Você quer formar um discípulo? Mateus 5, 6 e 7. Só ler aquilo ali e seguir. Só ler não adianta. Ler e siga. João 3, 30. Que ele cresça e que o diminua. Fazer com que a igreja tenha o caráter de Cristo. Onde Cristo chega à mudança. Onde Cristo... A gente está colocando uma placa agora, na rua, a gente vai fazer uma festa característica. Está em junho, não é? A gente falou. Então, a gente vai fazer uma festa característica lá na rua. Como é que vai ser essa festa? A igreja vai ser dentro do prédio da igreja? Não. Vai ser na rua. Com a igreja realizando junto com a comunidade. E a placa que vai estar na frente para todo mundo entrar é onde, quando Cristo chega, tudo muda. Quando a cultura do reino chega em qualquer lugar, cultura nenhuma permanece. Vai ser a festa com Cristo e sem João. É Cristo em tudo. Entendeu? É Cristo em tudo. Porque o problema não é a fogueira, o problema não é a roupa, o problema não são as comidas, mas o problema é a cultura, o problema é a idolatria, o problema é como eu faço todas as coisas. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Então, a forma como eu lido com as coisas é que vai definir se é do reino de Deus ou se é do reino da Terra. Maravilha. Pastor Silas, então, qual deve ser a estratégia da igreja? Pastor Marcio Silas ou Pastor Silas? Eu já falo Marcio Silas. Marcio Silas, pronto. E Silas. Aqui é o Marcio Silas. Marcio Silas, como é que a gente faz para poder, qual o tipo de estratégia que a igreja deve ter e tomar no seu dia a dia para ela influenciar a cultura do local no qual ela está instalada? Porque a gente sabe que Jesus veio para o mundo para tirar a igreja do mundo. Agora que Jesus tirou a igreja do mundo, separou a igreja do mundo, o mundo não entra na igreja. E agora que o mundo não entra na igreja, a igreja sai para ganhar o mundo. Então, quando a igreja sai para ganhar o mundo, Jesus volta e tira a igreja do mundo. Então, como é que a gente faz para, qual o tipo de estratégia para cumprir um evangelismo, uma proclamação do evangelho como essa, sem se corromper com o mundo, sem virar o mundo? Muito bom. A sua pergunta, eu já queria mesmo voltar e você me deu o gancho para voltar, fazer aquela manobra do retrovisor. Bom, em primeira instância, você citou aqui o belo discurso de Paulo, aos atenienses, falando do Deus desconhecido. No discurso, Paulo aproveita o gancho cultural e ele vai citar Epimênides. Lá em Tita, ele vai citar Aneximandro. Lá em Filipenses, ele vai citar, você citou aqui Aristóteles, era a expressão máxima de Aristóteles. Ele vai citar a expressão Eu aprendi a contentar-me. Essa é uma expressão filosófica que é a máxima de Sócrates, Aristóteles e Platão. Eles gostavam de utilizar esse tipo de linguagem. Então, Paulo, aproveita esse gancho. E aqui é que a gente começa a pensar na estratégia da igreja. Quando a igreja cristã primitiva teve que adentrar outras culturas, o que eles pegaram? Aqueles elementos da cultura que apontam para Deus, que são ganchos para apontar para Deus. Então, essa deve ser, em primeira instância, a estratégia da igreja. Não repudiar toda a cultura, mas pegar o gancho da cultura. E é isso que a gente precisa aprender. Nós temos a doutrina teológica, a gente chama a doutrina do Logos, baseada em João, capítulo 1. É essa doutrina do Logos que nos viabiliza a fazer missões, não só missões nacionais, como transculturais. Entrar em culturas, como, por exemplo, na China, você tem Hudson Taylor chegando lá e se vestindo como um chinês, pregando como um chinês. Morávios. Os irmãos morávios. E o que eles fizeram? Eles repudiaram toda a cultura? Não, não repudiaram toda a cultura. Porque, aliás, em toda cultura há elementos que apontam para Deus. Ele citou aqui Gandhi. Eu poderia citar grandes vultos da história. Você tem em Platão o Logos que aparece no prólogo de João. Então, é aí que a igreja tem que repensar a sua estratégia. O que há de bom nessa cultura que eu possa aproveitar para apontar para Deus? E aqui eu vou fazer a propaganda. Um dia eu estava em Juiz de Fora, os amigos de Juiz de Fora que assistiram o programa, meu beijo, que eles estão sempre assistindo, seja pela internet ou seja pela televisão. Tenho grandes amigos lá, um beijão para eles. Um dia eu estava com os amigos sentados num restaurante e comecei a pregar evangelho, sabe, fazendo o quê? Coisa de nerd. De nerd, de nerd, de nerd. Falando daquela série de zumbi famosa, The Walking Dead. Eu comecei a falar de cristianismo em The Walking Dead. Eu disse, esse mundo é um mundo cheio de zumbi e nós somos remanescentes. Comecei a conversar com o cara, o cara, pô, cara, eu nunca vi isso na Bíblia. O cara está lá servindo a Deus na igreja. Você viu? Elementos da cultura. O próprio C.S. Lewis aproveitou a imaginação, os elementos da ficção, onde ele faz aquele famoso livro que virou filme, Crônica de Nárnia. Esse é o caso do secular e do espiritual. Quem foi que inventou? Porque na Bíblia existe essa coisa, a separação do secular para o gospel, né? Porque às vezes eu percebo isso, pessoas que às vezes pegam uma letra de uma música, por exemplo, que não é muito evangélica, vamos dizer assim, não é muito evangélica, mas porque tem o selo gospel, porque foi alguém que se diz cristão que fez, aí a pessoa considera aquilo no pacote do evangelho, mas só porque tem o selo gospel, ela é evangélica? Posso responder rapidinho? Diga. Você está tocando um negócio que eu gosto de falar. O problema é que está esse, a gente aprendeu a dividir secular e sagrado a partir das definições católicas, tá? O catolicismo, ele criou esse tipo de cristianismo híbrido, tá? É onde você tem a criação, o companheiro citou aqui, dos monastérios, porque para o católico romano, por exemplo, o cara espiritual, aquele cara que está afastado de tudo, não tem sexo, quase não come, quase não bebe, está longe de tudo e de todos. Aí vem a reforma protestante, Lutero dizendo, não, o espiritual é aquele cara que está lá fazendo sapato, é o fazendeiro que está lá tirando esterco de animal, mas preparando o animal para dar leite para os outros comerem, entendeu? Beberem carne, fornecer carne, é a doméstica que está arrumando a casa. Então, essa divisão de sagrado e secular, ela não foi muito bem delineada e ela adentrou, tá? O nosso cristianismo, principalmente brasileiro e até dentro das músicas gospel. E aí, é que tem o problema, a gente tem música secular, que a gente não pode tratar como mundana, que é uma definição diferente. E a gente tem música gospel que é mundana. Por exemplo, a música gospel que diz que Deus vai matar seu inimigo, isso é mundana, é contra a cultura do reino. A música que diz, outro dia eu brinquei com um colega que eu lembrei do tempo de criança para as trocilas, que o colega estava cantando um corinho dizendo que é muito forte, a tua benção vai chegar no carro forte, de malote. Pô, lembrei dos irmãos metralhos e queria roubar o tio Patinhas. Aí eu pergunto, isso é cultura do reino? É até uma música gospel, está na boca dos outros. A gente me mandou uma vez um slide exatamente falando sobre isso, comparando uma música secular e espiritual e gospel. Aí uma era, eu preciso amar como se não houvesse o amanhã. Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E a outra, exatamente, os seus inimigos vão se arrepender de tudo. Então, eu devo separar ou devo analisar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Como é que a gente olha o secular e o espiritual ou não existe? A sabedoria de Deus está espalhada por toda a terra, eu tenho que só identificar ela, porque Deus anda nas ruas. Eu acho que a questão do louvor, o louvor é para Deus, só que é desfigurado, perdeu alguns princípios. Por isso que às vezes eu sou saudosista, porque eu vejo louvores antigos que sempre apontam para Jesus Cristo. Hoje o louvor, ele é egocêntrico, e ele é triunfalista. Até esse louvor que diz assim, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Eu acho que esse compositor foi inspirado a resgatar isso, porque o triunfalismo é isso, Deus sempre tem que dizer sim. Então, o louvor é vai lá, pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Eu, aí o eu é sempre para a pessoa, né? Quem te viu por baixo vai te ver por cima. Então, sempre um egocentrismo exacerbado. Então, o louvor é para Deus, Deus criou o louvor. Aí, essa questão de demonizar as músicas ditas seculares também é um erro. Você pega uma letra, é, é, canção da América, você pega uma letra do, do, que fala do amigo, né? Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Então, é poesia. O diabo não pode fazer uma coisa linda dessa. Existe uma música do Fernando Mendes, antiga, né? Que é chamada Música Brega. Ele, é uma música que é uma exortação. Ele diz assim, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. É uma música antigona do Fernando Mendes. Em contrapartida, com aquilo que o Márcio Silas falou, existe músicas ditas evangélicas que não tem nada a ver com o princípio. Então, botar o selo gospel não está dando a outorga de que aquilo ali é de Deus. Como também tirar o selo gospel também não está botando a outorga que é do diabo. Eu acho que a gente tem que fazer como o Paulo disse, examinar é tudo. Retende o que é bom e absteça do que é mal. Então, a música, tem louvor, tem músicas seculares, perdão, que me lembra a minha infância, lembra meus pais. E não tem nada de profano. Por exemplo, a música sertaneja fala de carrão, mulheres, o pagode fala de bebida, o funk fala de prostituição. Então, tem coisas realmente que não cabe a nós trazermos para nós. Agora, tem várias composições de culturas seculares que não interferem na nossa espiritualidade, pelo contrário, até colabora, porque ensina muita coisa. A música do Guilherme Arantes, Planeta Água, fala de princípio do meio ambiente, como é importante a água. A gente tem várias questões sobre a água. Então, a gente precisa perder essa visão de que aquilo que o cantor evangélico canta é de Deus, aquilo que o cantor secular canta é do diabo. Não, cada caso é um caso. Porque senão, se o cara separar tudo, ele não vai assistir filme, não vai ver jornal, ele não vai nem um livro secular. Não tinha nem que estudar, né? Ele não vai nem estudar, ele vai ficar isolado numa redoma de ferro. Então, assim, é importante a gente ser sábio para procurar aquilo que é bom e que edifica. O Paulo fala em Filipenses 4,8. Redeu o que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é santo, tudo que é de boa fama. Nisso pensais, é buscar aquilo que é bom e saudável para a sua relação com Deus. Muito bem, vamos para um break mais uma vez? Temos mais um bloco, não sai daí que vamos finalizar com chave de ouro. O Tenato, no geral, volta já, já. Estamos de volta aqui mais uma vez para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre cultura, um tema muito pertinente para que você possa aprender a lidar com o mundo que você vive, na escola, na faculdade, no trabalho, com a família, no bairro onde você mora, para você saber o que você deve abrir mão, o que você deve utilizar como estratégia para redimir, quem sabe, a cultura no lugar em que você vive. Vamos fazer um resumo aqui, pastores, como que a igreja hoje pode redimir a cultura no qual ela está inserida? Qual seria o primeiro passo para a gente redimir uma cultura? E vamos dar o exemplo. Vamos citar isso. Por exemplo, o carnaval, dá para redimir a cultura do carnaval? O Natal, dá para redimir a cultura do Natal, a Páscoa, porque a gente sabe que nesses eventos anuais eles sofreram alguma deturpação, o Natal, a Páscoa, que não tem nada a ver com o coelho. Como é que a gente faz para redimir a cultura no qual a gente está inserido? Se eu entender que a cultura do reino eu só vou poder inserir pelo menos essas três festas citadas a Páscoa, porque é a única que... São João agora, que a gente está nesse período. junina. São culturas do mundo e é aquilo que a gente estava falando nos outros blocos. A gente precisa entender o que dessa cultura eu posso fazer o gancho para trazer para o evangelho. Por exemplo, eu vou fazer uma festa dentro dessa cultura das festas juninas, mas eu não vou fazer uma festa junina. A gente vai fazer uma festa cristã envolvendo a comunidade, porque a comunidade culturalmente ela deseja essa festa. Para redimir ela, aí você cria estratégias diferentes? Na verdade, a gente salga. A gente leva a igreja a fazer... Tira os santos. Tira o santo, os profanos, na verdade, eu tiro o profano, tiro a identificação com o santo, que é uma identificação errada, e a gente coloca ali a vivência da comunhão, do relacionamento, da igreja com a comunidade. Então você aproveita a cultura e você tenta, com uma estratégia de evangelismo, mudar um pouquinho o propósito dela com o evangelho. Exatamente. A gente vai ver alguns irmãos usando, por exemplo, o carnaval, usando para evangelizar. É uma carga que eu não tenho. É uma carga que eu não tenho de como fazer isso e de fazer isso. Mas alguns irmãos estão fazendo isso lá. Estão usando. Eles vão lá, eles evangelizam, eles fazem o trabalho deles, e formam blocos de carnaval cristãos, usam música cristã e aproveitam esse gancho, criam lá um bloco e vão lá e evangelizam e ganham as suas almas para Cristo. Assim, desde que a gente não permita que se contamine com essa cultura e com essas festas mundanas, a gente vai poder usar a nossa cultura do reino para influenciar sempre. Eu vi um pastor que ele fez essa festa junina entre aspas, só que em outro mês, ele estava falando, eu coloquei minha festa no mês de setembro para não dar a entender que eu estou fazendo aquela festa na mesma data para não me tornar semelhante. Ele disse isso. Acho interessante também, mas a sua colocação também é muito válida. Eu acho que não muda. De verdade, não vejo a diferença na data. Eu acho que vai haver diferença muito na sua atitude em como você vive isso. O problema todo, existe uma música chamada Sobre Ele que é justamente o que está faltando. Essa música, ela vai falar de que a gente precisa não só ler, não só pregar, a gente precisa viver Jesus. Acho que está faltando como nós, cristãos, pastores, a gente viver mais o cristianismo, viver mais o reino de Deus. Se a gente fazer um debate, a gente vai chamar aqui 100 pastores, todos eles vão falar do reino maravilhosamente bem. Falar. Conhecimento, todos eles. O viver, a prática do reino é que tem sido difícil encontrar nas nossas comunidades. Isso sim vai fazer a diferença. Pastor Marcio Silas, bom, eu vou resumir para você em duas coisas. Primeiro, entender que nós não precisamos satanizar tudo. como diziam os grandes pais da igreja, onde a verdade ali é a verdade de Deus, quer seja na boca de um filósofo, quer seja na boca de um político, se há verdade, essa verdade é vinda de Deus. Então isso aqui é importante. O próprio Martinho Lutero, quando perguntaram para ele se ele poderia utilizar a verdade dos filósofos, ele disse, há tesouros no Egito. Deus mandou tirar tesouros de lá quando o povo estava saindo. Há tesouros no Egito. Então, a primeira grande coisa para a gente redimir a cultura, aprenda a observar aqueles elementos que são ganchos, em que você pode preconizar o evangelho. Segunda coisa que o pastor colocou muito bem e eu aproveito aqui, viva a cultura do reino. Isso aqui é o mais importante, porque a luz não pode ficar escondida debaixo da candeia. Pastor Silas? É, o que o pastor Márcio falou, é aproveitar o gancho, usar as metáforas que essas próprias culturas trazem para dentro. Jesus fez muito bem isso. Jesus, quando ele queria falar aquele povo sobre reino, ele usava exemplos de semente, ele usava exemplos de plantar, de colher, ele colocou Satanás como aquele que vinha e jogava semente, falou da semente que caía no espinho, falou da semente para que aquele povo entendesse a linguagem. Então, se eu fosse formado em física, eu já vi um cara pregando, usando princípios da metafísica, usando a física e trazendo para o reino. Aquilo que ele falou, ele pegou, deu alguma ideia de lá e usou. Então, acho que a gente não pode satanizar tudo, viver essa questão xiita, extremista, como alguns fazem, mas também não podemos ter esse liberalismo todinho que tem chegado na igreja, onde tudo hoje é relativo, hoje tudo é liberado, pegando essa filosofia mudando, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Isso não é um princípio bíblico. É um pragmatismo, é um pragmatismo. Então, é um pragmatismo, é uma questão do modelo que a pessoa está ali pré-estabelecida e a gente precisa ter o tempero. O cristão é temperado, o evangelho é temperado. Jesus fez isso muito bem, usou isso, quando as parábolas de Jesus, ele sempre usou linguagens que eram linguagens coloquiais que o povo iria entender e entendia muito bem, de forma simples. Então, quando ele entra de novo, ele fala que a mulher é samaritana, quando ele traz a parábola do samaritano, ele bate nos sacerdotes, ele bate nos levitas, e ele exalta o samaritano que era odiado pelos religiosos e para aqueles que traziam os princípios contrários àquilo que o reino veio trazer. Muito bem, pastor, eu quero agradecer muitíssimo aí a presença de vocês. O papo hoje foi uma bênção. Espero que você que nos assiste tenha gostado. Um beijo grande e até a próxima. Todos os dias, às sete horas, eu aguardo você aqui. Ele é o nosso, o nosso, o, sim, libertado, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor, libertado, Filho do homem Deus, Filho do homem Deus.